Então, sabe essa polpa do coco assim? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar como retirar a polpa do coco de uma forma prática e fácil, bem rápido pessoal. Então vem comigo, roda a vinheta! Pessoal, é muito simples, para você remover a polpa do coco, você vai pegar o coco, vai ligar a boca do seu fogão, a menorzinha, e vai colocar o coco em cima pessoal. Se você for criança, não faça isso, peça a ajuda dos seus pais. Então você vai colocar ele aqui no fogo e vai deixar um bom tempo até que a casca fique bem queimadinha, ou até crie rachaduras pessoal. Então pessoal, após esse processo do fogo, você percebe que está rachadinho ali, então já está bom pessoal, você desliga o seu fogo. Com a ajuda de um pegador, você pega o seu coco, observa o que está rachado. Então é sinal que já está bom. Aí você vai pegar, vai levar aqui para um lugar, no chão assim forrado. Você vai pegar o martelo e vai bater assim. Olha, que vai sair bem fácil. Olha pessoal, vai estar quente pessoal. Então, você já deu umas batidinhas. Você agora pega uma colher. Vou pegar aqui a colher e mostrar para vocês. Olha pessoal, vocês pegam uma colher assim. E usa ela para remover a parte de dentro do corpo. Está quente pessoal. Agora você vai e remove. Pronto pessoal, removeu do fogo. Você vai dar umas marteladas e vai sair bem facinho. É só puxar aqui que vai sair bem direitinho. Pronto pessoal, esse foi o resultado. Saiu bem direitinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Para receber mais dicas e ideias bem legais. Está bom pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.